Fala, galera! Aqui quem fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas, primeiro de tudo, hoje é segunda-feira, Halloween também, então feliz Halloween para todo mundo. E boa semana para geral aí. Amanhã, manos, vai ter atualização massiva, tá? Como todo mundo sabe, terça-feira aí, a versão 22.30 vai terminar o evento de Halloween. Inclusive, o anúncio já foi feito pela Epic Games e tem um detalhe bem interessante. Olhem só o que eles escreveram. Descubra toda a doçura da atualização 22.30 que chega amanhã, 3 remojis de abóbora. O período de natividade do servidor começa às 5 horas da manhã e o paramento de partidas será desabilitado um pouco antes disso. Então, amanhã vai terminar o evento de Halloween, como já tinha sido anunciado pela Epic, vai até o dia 1º de novembro. Os itens de Halloween vão sair, tá ligado? Por exemplo, a bazuca de abóbora que muita gente está reclamando ali, que está bem apelona e tudo, ela vai sair, tá ligado? Temática de Halloween ali e tudo, os itens vão estar saindo. Só que vocês notaram que tem 3 emojis de abóbora ali que a Epic Games colocou nesse post. Ou seja, a atualização de amanhã vai terminar o evento de Halloween, mas ainda, de certa forma, vai ter um conteúdo de Halloween chegando. E, manos, esses 3 emojis só podem significar duas coisas, tá? Duas teorias que a galera está falando. Uma delas é que pode ter relação, né, com abóbora cromado, que já foi vazado, vai ser uma skin gratuita, até o momento não foi anunciado pela Epic, então pode ser que amanhã, né, eles vão anunciar como que a gente consegue a skin, né, e tudo mais. Então, esse emoji ali tem relação, né, com a skin gratuita. Faz sentido, né, é uma teoria que faz sentido. E a outra teoria é que podem ser outras skins com temática de Halloween chegando. E eu estou falando de 3 skins, porque, olhem só, prestem atenção, exatamente ali tem 3 emojis de abóbora. E olhem só o que o Hans Hitz escreveu aqui, ó, que alguns criadores de conteúdo vão estar recebendo um trio popular de personagens nessa terça-feira, 1º de novembro, às 5 horas da manhã. Ou seja, quando a atualização, né, for liberado, os servidores que ficam online e alguns criadores de conteúdo, eu não estou incluso, né, infelizmente nunca recebo nada da Epic, vão estar recebendo 3 personagens populares, né, que vai ter o conjunto ali, ó, de 3 skins, 3 mochilas, 3 picaretas, 1 Azadelta e 1 Gesto. Levando em conta a quantidade de itens, eu acredito, né, que quando chegar na loja vai ser um pacote por dinheiro, né, geralmente quando tem 3 skins, 3 mochilas, 3 picaretas, é um pacote ali por dinheiro. Pode ser que seja por V-Bucks, mas o meu palpite é que vai ser por dinheiro. Mas prestem atenção na quantidade de skins. 3 skins, e são personagens populares. A Epic Games colocou 3 emojis de abóbora ali nesse anúncio, certo? Então essa outra teoria não se baseia que, na verdade, a Epic Games está dizendo pra gente que essas 3 skins vão ter temática de Halloween. E são skins populares, ou seja, dando a entender, né, que são personagens dos cinemas, alguma coisa assim, vão ser skins de parceria. E galera, eu já comentei aqui no canal, né, mais de uma, mais de duas vezes sobre parceria com Stranger Things, né, e eu não estava querendo falar mais sobre isso, mas a Epic Games não me deixa ficar quieto, simplesmente não me deixa. Porque alguns dias atrás, pra quem não percebeu, né, mudou toda a central ali do modo criativo, né, pra uma parada com, certamente, né, uma relação com Stranger Things, como vocês podem ver. Obviamente, ali é um mundo invertido, tá? Não me vem dizer que é outra coisa. Isso aí é um mundo invertido, com certeza. Eu já tinha comentado que no mapa, né, do Battle Royale, tinha lá dentro daquela mansão o relógio do Vecna, e também, né, um quarto, né, com objeto de ponta cabeça. Que pode ser, né, que não tinha uma relação 100% com Stranger Things, mas eram detalhes interessantes. E agora, né, eles mudaram, né, alguns dias atrás, a central criativa. Manos, eu não sei, tá ligado? Pode ser que essas três skins que vão chegar amanhã de parceria sejam personagens de Stranger Things, sim. Mas é claro, né, podem ser outros personagens dos cinemas também, né, se chegar, por exemplo, o Pânico, sei lá, o Michael Myers, o Fred, o Jason, ia ser muito legal também, tá ligado? Eu tenho quase certeza que sim, né, são skins de parceria. Mas, de qualquer forma, né, isso aí que a Epic Games colocou pode ter relação, né, com a teoria que eu falei antes, né, do lançamento da skin do Abóbora Acromado. Vamos ter que esperar pra ver, tá ligado? Minha expectativa já subiu de novo. Eu quero ver essas skins que vão estar chegando amanhã, né, vamos ver o que vai ser o que a Epic Games está preparando aí pra gente, né, comentei a sua opinião, se você acha que vai ser realmente a skin do Abóbora, que a Epic Games deu essa dica ali do emoji, ou vai ser três skins de Halloween, pode ser de Stranger Things, outra parceria, pode comentar o que você acha aí. E olhem só, rapaziada, outra parada, né, com relação à skin, é o lançamento de uma nova parceria, essa aqui não tem nada a ver, né, com Halloween, mas é uma parceria, né, com a Ralph Lowry. Olhem só, vai estar sendo lançado duas skins em novembro, tá, exatamente no dia 5 de novembro, então, já nessa semana ainda, no sábado. Se você ainda tá afim de comprar, a gente não sabe, né, quantos V-Bucks, mas acredito que vai ser em torno aí de 800 a 1.200, acho que não passa disso, porque as skins estão bem simples, mas, na minha opinião, estão muito lindas, tá ligado? A Epic Games já tinha feito, né, parceria com marca de roupa antes, mas essas aqui da Ralph Lowry, na minha opinião, ficaram muito lindas. A skin feminina, principalmente, tem uma pegada de Renegade Rider, né, por conta do capacete dela, achei sensacional. Vocês podem ver também, né, que ela tem mais de um estilo, né, assim também como a skin masculina. Vai ter também, né, outros itens do conjunto, né, picareta, mochila e tudo mais, para você estar adquirindo. Mas você vai ter a chance de pegar as skins de forma gratuita nessa sexta-feira, tá, porque vai ter um campeonato agora na sexta, dia 4, do modo solo, construção zero, que você, né, vai poder pegar as skins de forma gratuita se você ficar aqui na região do Brasil até a colocação 800. Lembrando que era o modo solo, né, então é um pouquinho mais complicado, mas 800 é bastante gente, tá ligado? E você consegue, né, o pacotão inteiro se você ficar nesse rank. Então, são vários itens que você consegue. Você consegue duas skins, as mochilas, então é bastante coisa, mas o que me surpreendeu bastante também, né, foi a recompensa de 8 pontos, porque geralmente é uma recompensa meio bosta, né, é tipo um spray, um emoji ali e tudo, só que dessa vez vai ser um gesto, que é o gesto cores da vitória, que é esse aí que vocês estão vendo da bandeirinha, tá ligado? Tudo bem, né, não é um gesto, assim, super sensacional, mas é um gesto, né, que você pode conseguir de forma completamente de graça e muito fácil, porque é só você pegar 8 pontos nesse campeonato, e como dá pra ver na tela, o sistema de pontuação, né, pra você pegar 8 pontos é realmente fácil demais, tá ligado? Então só participando você já consegue, né, o gesto de graça, e boa sorte, né, nesse caso você tente pegar as skins aí, né, ficar até a colocação 800, como eu falei, também não é nada impossível, né, porque é bastante gente, mas enfim, né, se você for participar, né, boa sorte, aí já nessa sexta-feira o campeonato vai estar acontecendo. Então uma parceira bem legal, na minha opinião, né, tem skins bonitas, vai ter um campeonato, né, com bastante recompensa aí, tá ligado? Eu gostei, aí dessa notícia, pra ser sincero. Enfim, né, manos, pra fechar aqui o vídeo, só quero falar então a respeito do evento de Halloween, que amanhã vai oficialmente terminar. Eu tinha feito um vídeo, né, falando da votação que eu criei pra vocês escolherem as melhores eventos de Halloween que já aconteceram, e o evento desse ano foi de fato menos votado, e amanhã oficialmente o evento vai terminar, então comenta aí realmente o que que você achou do evento desse ano. Te decepcionou? Foi um evento bom? Um evento mais ou menos? O que que você achou, manos? Eu fiquei um pouco decepcionado, né, por ter colocado um pouco de expectativa sim nesse evento, acho que o que me decepcionou mais ainda foi a questão das skins, o item mítico lançado ali também, tipo, achei legalzinho, mas também nada demais, tá ligado? Tipo, aquela vassoura lá de bruxa, achei bem mais interessante, acho que a Epic Games não trouxe em alguns itens de Halloween que poderiam aparecer aí também, enfim, né, foi um evento realmente abaixo da média, mas também não tão abaixo na minha opinião, eu dou uma nota 5, tá ligado? 5 de 10 aí pra esse evento de Halloween, eu comente também a sua nota pro evento desse ano, uma nota sincera, tá ligado? Seja boa ou ruim, né, eu quero saber as opiniões de vocês aí. Mas então é isso galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, fique ligado então que amanhã vão ter vídeos por aqui, né, comentando todos os assuntos e novidades da atualização 22.30, né, com certeza vai ter muita coisa interessante para ser discutido. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!